A minha experiência, a maior parte das vezes que tive que atuar, foi porque as pessoas não seguem as nossas instruções enquanto andadores de Salvador, ou não conhecem bem as praias e arriscam-se, é um pouco por aí, não tem, acho que chegam à praia e como se querem divertir e relaxar, esquecem-se que é um sítio que também tem que se ter bastante cuidado, que também tem regras e que são precisas de ser cumpridas, porque senão vamos em risco não só a nós, mas o Salvador, como eu, o próprio. As pessoas que, na maioria das vezes, Saúl, que se sentem em aperto no mar ou em qualquer lugar, se referindo à água, você acredita que é falta de experiência, as pessoas não têm tanta consciência dos perigos ou acham que têm experiência, mas não sabem lidar com as situações, os imprevistos que acontecem. Por exemplo, você deve ter presenciado pessoas, deve ter salvado pessoas que não tinham nenhuma experiência e acabaram por arriscar. Sim, há muita inexperiência associada a salvamentos, há muitas pessoas que não estão muito habituadas ao mar, vêm do interior para passar as suas férias, vão experimentar um desporto com uma prancha, sem nunca terem estado no mar com aquele meio e acabam por se sentir aflitas. Mas também uma grande parte das necessidades de salvamento são pessoas que têm confiança a mais, que acham que conseguem mais do que aquilo que realmente conseguem e depois não sabem ler muito bem as condições do mar, não sabem ler as correntes e não se tentam informar com o governador salvador, que são a melhor pessoa naquela situação para os informados e arriscam e vão lá para fora e depois muitas vezes são necessárias resgatá-las porque não conseguem voltar ou já estão em dificuldades, já estão muito cansadas por tentarem voltar sozinhas. E o outro problema é as pessoas, muitas vezes, quando se vêem aflitas, às vezes, não sei se por vergonha, deixam para o último momento o pedido de ajuda. Não, mal se sentam aflitas, mal se sintam que não conseguem voltar, peçam logo ajuda, porque estão a poupar tempo, porque não se esqueçam que o governador salvador é uma pessoa com outra qualquer, vai demorar lá chegar, vai ter que enfrentar o mesmo mar e não vai conseguir chegar lá no instante. Portanto, convém pedir logo ajuda e não estar ali com o ego, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir e depois só no último momento é que tentam pedir ajuda e às vezes nem consegue.